Opa! Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e do estúdio Centro Suzuki em Dayatuba. E nesse vídeo aqui eu vou falar pra você, você quer tocar em orquestra? Então eu vou te dar algumas dicas que são infalíveis e você precisa se atentar pra isso a partir de agora, se você quer tocar em uma orquestra. Bom, antes de começar, não se esqueça, se inscreve aqui no canal, nesse símbolo vermelho aqui, clica, ativa as notificações, toda segunda e quinta ao meio dia tem vídeo novo de conteúdo aqui no canal, tá bom? E me segue lá no Instagram, arroba Ricardo Sander, no Instagram, arroba Ricardo Sander, a gente pode me mandar mensagem que eu respondo, a gente troca ideia, tem os stories, eu sempre estou postando alguma coisa legal lá, tá bom? Vamos lá, Ricardo, eu quero tocar em orquestra, que dicas você me dá, como que eu faço, o que que eu preciso pensar e fazer, tá bom? Bom, antes de tudo, eu posso te dar essa dica, porque eu toco em orquestra, tá bom? Eu não sou um cara que pegou uma câmera, tô gravando vídeo aqui, falando sobre dar aula de violino, sobre tocar violino, e eu não tenho essa experiência, não. Eu tenho experiência de mais de 12 anos dando aula de violino, né? Desses 12 anos, são 7 anos, 7 pra 8 anos, através da metodologia Suzuki, me especializando em fazendo cursos, e também eu toco na Orquestra Sinfônica de Indaiatuba. Tem a página na internet aí deles, tá bom? Tem o Instagram da Orquestra Sinfônica de Indaiatuba pra você seguir. Se você é de Indaiatuba, todo mês tem um concerto, né? Às vezes dois, às vezes até três, tá bom? Então fica ligado aí no Instagram, lá, tá sempre postando. Então eu tenho essa experiência pra te falar, tá? E a primeira dica que eu vou te dar é, comece já a tocar em uma orquestra. Ah, mas como, Ricardo? Eu ainda não... Começa a tocar na orquestra, mas não é na orquestra da igreja. Não, não, não. Começa a tocar na orquestrinha da escolinha, não sei da onde, numa orquestrinha amadora, num quarteto que tem de amigos, numa orquestrinha que tem... Mas sempre vá em lugares que tem profissionais envolvidos e que possa acrescentar pra você alguma coisa. Que eles possam estar sempre... Orquestras jovens, né? Orquestra jovem não sei da onde, orquestra jovem não sei do quê. Então procure sempre essas orquestras simples, que não vão te pagar nada, que não vão te pagar salário, que não vão te pagar nada, tá bom? Mas o que você vai ganhar é muito mais do que dinheiro, é a experiência de tocar em uma orquestra, tá bom? Por que eu tô falando desse vídeo aqui, né? Eu participei do festival aqui de Indagatuba, agora, recentemente, e eu vi pessoas, alunos, né, tocando violino muito bem, né? Violinistas jovens, muito bons, realmente muito bons, tocando concertos dificílimos, tá bom? Concerto de Max Bruh, Sinfonia Espanhola, pesquise esses concertos pra você ver como é difícil. Concertos de Mozart, concerto de Haydn, em só maior. Eu vi alunos de diversos lugares, tá bom? Não tô falando de uma pessoa, tô falando de vários, tá? Vários violinistas tocando muito bem o seu instrumento, tocando excelentemente bem os concertos pra violino, mas que quando se juntaram na orquestra do festival, meu Deus, cara, você não tem ideia. A lástima, tá bom? Então, assim, por que isso? Porque tocar concerto de violino é totalmente diferente do que você tocar num grupo, do que você tocar numa orquestra, tá bom? É totalmente diferente um assento, uma articulação que você vai fazer pra tocar um concerto, quando você vê um assento, do assento e da articulação quando você tá tocando numa orquestra, né? A orquestra é muita dinâmica, muito efeito, é muito timbre, tá bom? Que tem que estar acontecendo. Não é som de solista no meio da orquestra que você tem que ter, né? Uma das coisas principais é você não aparecer no grupo sozinho, de maneira nenhuma. Os primeiros violinos têm que soar como um único violino. Então pode ter 10 primeiros violinos, tem que estar soando como um único violino. 15, 20, 10, 6 segundos violinos, precisa estar soando como um único violino, tá bom? E essa é uma das coisas mais difíceis. Tocar todo mundo no mesmo tempo, né? Todo mundo afinado, com o mesmo timbre, com a mesma quantidade de arco, porque tem que ser um som. Se uma pessoa tá tocando na ponta e a outra tá tocando no meio do arco, é diferente o som. Você pode estar tocando a mesma coisa, vai soar diferente, não vai casar, tá? Então comece já tocando em grupos pequenos, grupos amadores, mas que tenham sempre profissionais capacitados pra te dar dicas. Pessoal, olha, isso daqui usa tudo no meio do arco, usa pouco arco pra fazer isso. Olha, aqui o compositor dessa época, tinha isso daqui, então o timbre tem que ser mais assim, o arco tem que ser mais pra cima do espelho. Olha, essa daqui, olha o que tá escrito aqui nessa parte, tá escrito, é... Su ponticello. Su ponticello o que que é? Ah, é tocar próximo do cavalete. Por quê? Porque ele quer esse efeito com todos os violinos. Então isso daí é tocar em orquestra, não tem nada a ver com tocar. Você pode estar detonando o seu violino, mas se você quer tocar em orquestra, você tem que tocar em orquestra, tá? Então toque de graça, toque o máximo que você puder em grupos, em orquestras amadoras, pra você pegar a experiência e você conhecer os repertórios, tá bom? Se você tem a oportunidade de tocar em boas orquestras jovens, ótimo, sensacional, porque você vai estar conhecendo ótimos repertórios, tá bom? E qual que é o mais importante, Ricardo? O violino 1 ou o violino 2? O primeiro violino ou o segundo violino na orquestra? Qual você acha? Me responde. Talvez você tenha respondido que é o violino 1, né? E não existe um que é mais importante do que o outro, tá? Porque você imagina, você vai lá assistir a quinta sinfonia de Beethoven, né? E aí, faltaram todos os segundos violinos. Como que você acha que vai ficar o concerto? Podia alguém gravar uma vez, né? Pra gente ver. Com certeza vai estar faltando muita coisa, porque tem diversas passagens, diversas coisas que o segundo violino faz e o primeiro não faz, tá bom? Como você acha que ia soar se tivesse sem os primeiros violinos? Não ia soar, legal. Quando a pessoa escreveu, ela pensou que tinha primeiros e segundos. Às vezes, às vezes, né? Isso não é sempre, é difícil. Às vezes, em algumas peças, o primeiro e o segundo são iguais. Tá? Então, aí, nesse caso, tanto faz. muitas vezes, o que a gente vê é o primeiro violino também fazendo as coisas uma oitava acima, né? Tudo mais pro agudo e o segundo violino fazendo mais pra baixo, né? Nas peças que são composição do Mozart, o que a gente vê bastante em orquestra? Segundo violino é contagem. Tac-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta é contagem. Tem que saber contar o tempo e acompanhar. O primeiro violino tá sempre melodia, sempre bonitinho, né? Enfim, cada compositor tem as suas particularidades Mas o que eu queria dizer é que os dois são importantes Então é importante você saber tocar o primeiro E é importante você saber tocar o segundo E quando você estiver nessa busca por experiência É muito importante você tocar os dois Não todo o concerto, claro que você vai estudar as duas partes Não, mas não fique chateado se às vezes você estiver no segundo Às vezes você estiver no primeiro Como a gente fala primeiro violino A gente tem intenção, parece que é o primeiro E o segundo está atrás Não, não é isso, tá bom? É só para diferenciar a parte do primeiro violino para o segundo violino E aí o que você tem que saber é que a principal coisa que é Você não pode aparecer sozinho E essa é a dica que eu já dei aqui no canal Para quem quer tocar melhor na igreja Na igreja, principalmente aí eu falo de igreja Porque eu sou da Congregação Cristã no Brasil E aí o que a gente mais vê O que a gente mais vê é o cara querendo tocar forte O cara querendo tocar mais forte do que todo mundo Aparecer no meio da orquestra O que é totalmente errado Tá bom? Então é errado Tente aparecer o menos possível Tente se encaixar no grupo Encaixar, fazer um som só E aí você vai estar sendo bom Aí você vai estar sendo um bom músico de orquestra E aí eu queria te falar também o que é a minha experiência Por que eu estou falando esse vídeo aqui? Porque como no começo do vídeo eu te falei Eu tenho a experiência de tocar em orquestra Então eu tenho a experiência de quando eu comecei Eu posso te falar Quando eu comecei a tocar em orquestra A primeira orquestra que eu toquei era uma orquestra jovem Sinfônica Jovem de Campinas na época Não me lembro se era esse o nome que tinha mesmo Eu acho que era Foi em 2004, acredito 2005, alguma coisa assim Foram dois anos, duas temporadas que eu toquei lá E o primeiro dia que eu cheguei A primeira semana para ensaiar Eu nunca tinha tocado em orquestra A não ser na orquestra da igreja E o primeiro dia que eu cheguei Sentei para tocar Cara, fiquei vendido ali assim Não sabia o que fazer Fiquei apavorado Porque era outra coisa Eu só tinha feito aula individual minha vida toda E tocado na igreja Então eu não sabia a minha vida toda Fazia, sei lá Alguns cinco anos, quatro anos que eu estudava Eu nunca tinha tocado Então eu tomei um susto E aí eu comecei a ver isso Daí depois eu entrei na orquestra sinfônica de Indaiatuba Se eu não me engano Em 2011 Em 2011, quando eu entrei E eu olho para trás e lembro Isso faz oito anos mais ou menos Isso foi 2010 Final de 2010 talvez Não foi 2011 Foi finalzinho de 2010 Talvez esteja fazendo nove anos agora E eu olho para mim Antes, quando eu entrei na sinfônica de Indaiatuba E hoje Oito, nove anos depois É muita diferença Que eu vejo em mim Como músico de orquestra Tá? A gente vai pegando uma manha E é claro Que eu não sou o cara mais experiente Eu só tenho esse tempo Eu conheço Pessoas que tem 17, 18, 20, 25, 30 anos de experiência em orquestra E essa pessoa vai ter mais experiência ainda Mas eu vejo assim Eu pude ver isso no festival Sabe? Alunos tocando muito bem Tocando os concertos Tocando concertos Que eu não toco Eu não toco Eu não cheguei a tocar Por exemplo, concerto de Max Bru Não cheguei a tocar ainda Eu quero tocar Mas na hora da orquestra A pessoa não tinha noção nenhuma Do que que era Corria Não tinha noção de pulsação Acelerava Tocava forte demais O que é acompanhamento Sabe? Não é melodia Tem que estar sempre piano Não, a pessoa tocando acompanhamento É Pá, pá Pá, pá Pá, pá Fortíssimo, cara Não existe Né? Então Todas essas coisas Essas manhas A gente vai pegando De tocar em orquestra E você vai pegando essa manha Então comece o quanto antes Tá bom? Espero que você Tenha sucesso E que você comente A sua experiência aqui Se você já teve alguma experiência De tocar em orquestra Se você acha Alguma coisa parecida Com isso que eu te falei E vamos trocar uma ideia aqui E lá no meu Instagram Arroba Ricardo Sander Obrigado E até o próximo vídeo